Quem é o melhor jogador de Minecraft? Essa é uma pergunta difícil de responder. Realmente. Porque no Minecraft você pode ter diversas habilidades diferentes. Mas pra te responder essa pergunta nesse vídeo, eu separei em 7 categorias diferentes. Ponte, Build, Headstone, Parkour, Clutch, Speedrun e PvP. E no final, depois que eu mostrar o melhor de todas essas categorias, eu vou te contar quem é o melhor jogador de Minecraft de todos os tempos. Na minha visão, claro. Começando com a ponte. Pra gente medir quem é o melhor na ponte, é muito simples, mano. É só a gente ver quem consegue construir uma ponte em maior velocidade. No caso, é. Como vocês podem ver, não sou eu, né? Porque eu sou bem lento, mano. Se eu tentar ir mais rápido que isso, eu caio. E a pessoa indisputada que dizem ser o melhor construtor de pontes é, com certeza, o do Jail. Ele tem esse vídeo aqui de 2 minutos pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando, mano. Parece até que o vídeo tá acelerado, mas esse aqui é o recorde mundial da ponte mais rápida construída. Em 3.750, velho. E esse tempo é tão bom, mas tão bom, que além dele ser o recorde mundial de ponte mais rápida, dizem que esse tempo foi tão perfeito que ele é imbatível. E claro, mano, ele não tem só aquela ponte, mano. Ele tem muitas outras, inclusive na diagonal, como vocês estão vendo. Que a velocidade é simplesmente um absurdo, mano. Todas elas, pelo que eu sei, são um recorde mundial, cara. Muito assustador esse cara construindo, mano. Olha isso, velho! Parece até que o vídeo tá acelerado, cara. Não dá pra entender nada. E ele chega no final. Meu Deus do céu, mano. O cara é bom demais. Mas o do Jail foi só o vencedor da primeira categoria. A gente ainda tem mais 6 pra ver. E claro, junto com o resultado final. Pra próxima, a gente vai pra categoria Build. Descobrir quem é o melhor Builder de Minecraft não foi uma tarefa fácil, mano. Até porque o quão você acha bonito uma construção, e quão incrível esse Builder é, podem devender de vários fatores. Como se você achou a construção bonita, quão rápido ele constrói, etc, mano. E claro, cada construção varia pra outra e cada Builder tem o seu estilo. Mas o meu favorito pessoal, já que é meu favorito, tá? É um cara no YouTube chamado de Trixie Blocks. Ele é bem popular aqui, principalmente pela série dele. Ele evoluiu o mundo do Minecraft inteiro. E aqui nesse vídeo, gente, consegue entender mais ou menos as coisas que ele construiu, mano. Como, por exemplo, essa mansão super evoluída, cara. Que no final ficou desse jeito aqui, mano. E muito mais, mano. Tempos da floresta evoluídos. Vocês podem ver que todas as montanhas aqui são customizadas, que estão no fundo, cara. Um novo bioma de mesa. Uma cidade do Ordem completamente nova. Olha essa loucura, velho. Olha que coisa linda, cara. Que lindo, cara! Um templo do oceano completo. E muito mais, mano. Ele basicamente fez o mundo do Minecraft inteiro. E esse é o resultado final, cara. Do mundo inteiro, mano. Sério, que coisa maravilhosamente linda, velho. Então, como eu falei, esse assunto varia de opinião pra opinião. Mas pra mim, o Trixie Blocks é um dos melhores construtores de todos. Agora a gente vai pra Redstone. E pra decidir quem é o vencedor nessa categoria, Eu selecionei o projeto mais fantástico, que só utilizou Redstone, que o Minecraft já teve. Esse projeto foi criado por um canal chamado de Samyuri, que é a pessoa de quem eu tô falando. No caso, ela conseguiu recriar o Minecraft inteiro, só utilizando Redstone, nesse super computador que vocês estão vendo. E o resultado é literalmente isso que vocês estão pensando. Depois de sete meses de trabalho, e muita construção desses três jogadores, e claro, muito planejamento. Só utilizando Redstone, eles conseguiram construir um super computador. Isso aqui é como se fosse o nosso computador, sabe? Que a gente utiliza pra jogar e tal. Com o celular, pra poder jogar Minecraft dentro do Minecraft. Vire agora membro do canal, não só ganhando benefícios exclusivos, mas parte do dinheiro será doado pra instituições de caridade. Ele fez aqui esse display, cara, utilizando aquela luzinha que ela pisca, sabe? Fica, desliga e desliga. Fez um controle, e através desse controle, ele literalmente consegue rodar o jogo. Você não acredita, mano? Ele começou a rodar o Minecraft, que tá aqui, velho. Ele teve que fazer uma versão simplificada, hein? Ao invés de 10 espaços de inventário, você só tem 5, ó. Então não tem barras de fome, só tem corações. Mas o jogo é completamente funcional. Você pode ver que ele tá ali quebrando a madeira. Cara, ele coletou a madeira. Aparece no inventário. Olha que loucura. Ele tem até um sistema de inventário, mano. Que você pode ver aqui, ó. Aqui ele fez uma crafting table, tá vendo? Esse item aqui é a crafting table. Você tem que mexer todo o inventário. E de fato utilizar a crafting table pra fazer uma picareta, por exemplo. Um baú. O baú funciona. Olha que loucura, velho. Claro que isso aqui não são os melhores gráficos do mundo, cara. Mas seja sincero comigo, rapaz. Capaz de tu nem saber nem como é que se ativa um pistão, mano. Então fazer um supercomputador desse dentro do Minecraft requer um nível de compreensão do redstone. Eu nem imagino em ter. Então, Samyuri, parabéns. Você venceu a parte de redstone. Agora, parkour. Parkour também é uma área. Difícil de você dizer quem que é o melhor, mano. Mas através das minhas pesquisas. Esse cara aqui, que se chama Chufi, é um dos melhores jogadores que eu já vi. E aqui tá um exemplo das coisas que ele consegue fazer, cara. Parece que é simples, né? Mas você pode ver que tem aqui três blocos entre um bloco e outro. E ele consegue ir pulando, mano. Sem bater, velho. Isso não tem nem o melhor sentido, cara. Porque ele repete isso. Uma sequência de 50 vezes. Você não tá convencido que ele é o melhor, não? Relaxa que não acabou, cara. Aqui tá ele fazendo um dos pulos mais difíceis do jogo. Onde ele fica numa escada. Pula pra outra escada que só tem uma pontinha. Do outro lado da parede. Olha aí, mano. Depois ele consegue pular pro bloco, sobe na escada e termina. Segue a lista de pulos difíceis. Esse cara simplesmente consegue fazer com facilidade, cara. É um absurdo, mano. Então parabéns, Chufi. Você é um dos melhores jogadores de parkour, cara. Agora a gente vai pra área do clutch. Ou seja, quem é o melhor em fazer MLGs e criar jogadas que te salvam no geral? Bom, o primeiro nome que vem na mente de todo mundo com certeza é o Dream, cara. E foi ele que eu escolhi pra vencer essa categoria. Até porque o número de jogadas insanas que ele já fez são incontáveis, cara. Muitas delas criadas pelo próprio Dream, mano. Como, por exemplo, esse clutch aí de barco. Ele grafita o barco no meio do ar, cara. Então essa aqui foi fácil, vai. O Dream venceu esse round. Parabéns. Speedrun também é uma categoria fácil de decidir. Tudo que eu tive que fazer vem aqui no site de speedruns e vê quem é o recordista mundial da categoria principal do jogo. N% Glitchless Random Seed. Dá pra ver que essa pessoa é o Zyla Nox e conseguiu terminar o jogo em 7 minutos e 45 em um mundo aleatório. Eu já expliquei essa round inteira em um outro vídeo meu então eu não vou passar por tudo, mas... Bem em resumo, ele logo no começo da round minerar esse gravel, pega um tesouro cheio de coisa com isso ele consegue ir pro Nether em apenas um minuto. Nesse Nether, cara, ele já vê as duas estruturas que ele precisa. Abaixam. Ele vai pra cima dela sem ouro nenhum, mano. Requer muito cuidado, velho. No meio do espelho lá, tentando bater nele ele desviou de tudo, mano. Muita habilidade pra fazer isso, tá? Conseguiu todos os itens que ele queria foi pra uma fortaleza e começou a, claro, matar os Blazes com muito, mas muito cuidado. E acabou dando muita sorte também, claro. Depois ele foi pra Stronghold encontrou o portal chegou no fim e utilizando a clássica tática das camas ele explodiu o dragão em menos de 8 minutos. Velho, é assustador, cara. Quão bom esse cara é. Então, é. O Zyla Nox sem disputa nenhuma venceu a parte de speedrunner. A gente já tá chegando em quem que é o melhor jogador de todos. Mas antes disso ainda faltou uma categoria. PVP. PVP não tem segredo, mano. É o quão bom você é batalhando com outros jogadores. Simples assim, mano. Aqui dá pra ver que esse cara aqui é bom. Esse cara aqui é bom mas não foi ele que eu selecionei. A pessoa que eu selecionei, mano foi o Technoblade, cara. Ele já mostrou em diversos momentos o quão bom ele foi. E há dois anos atrás ele batalhou com outra pessoa que é muito boa em PVP, né? O Dream. E ele conseguiu vencer o duelo. Mas ele não venceu por pouco. Ele venceu muito fácil contra o Dream. O cara simplesmente não perdia, mano. Por isso e por outras façãs dele eu diria que o Technoblade foi um dos melhores se não o melhor jogador de PVP do Minecraft. Parabéns pela sua vitória, Tecno. E agora tá na hora de eu revelar quem pra mim é o melhor jogador de todos. Começou que combina todas essas sete qualidades ou pelo menos a maioria das sete. E essa pessoa é o Dojail também. Eu já mostrei pra vocês que esse cara é disparado o melhor criador de pontes do Minecraft. Só que não acaba por aí. Se a gente for na sessão de Speedrun, por exemplo a gente vai ver que o Dojail tá em segundo lugar no ranking, mano. Apenas alguns segundos atrás do primeiro lugar que já faz ele dominar duas categorias diferentes. Só que não para por aí. Em diversos outros vídeos dele dá pra notar com como ele é bom em parkour PVP e muito mais, mano. O cara é bom mesmo. E por isso, na minha visão ele foi o vencedor, cara. Mas e pra você? Quem é o melhor jogador de Minecraft? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam. 10 horas Minecraft 14 horas Roblox e 18 horas. Um react diferente pra vocês. Então é isso, gente. Tchau!